Boa tarde, pessoal. Vocês estão por aí? Vocês estão me ouvindo? Como vocês estão? Vou esperar um segundo aqui para saber se as pessoas estão por aqui, se estão me ouvindo. Bom, tem uma pessoa online. Pessoa online, Pamela. Depois me digam aí se vocês estão me ouvindo. Quero ter um bate-papo com vocês hoje e meio que complementar uma live que eu fiz ontem. Deixa eu até explicar o contexto para todos. Eu ontem gravei uma live muito legal, duas horas de conteúdo, junto com o Marcelo Kimura. O Marcelo tem aqui no Instagram o perfil dele, principalmente para quem é designer gráfico, quem trabalha com designer gráfico, com cursos e conteúdo para você ser um melhor designer gráfico. O conteúdo dele é muito legal. Ele faz conteúdo todo dia, praticamente todo dia tem coisa. Várias vezes por dia. Um beijo para o Rinzo, inclusive. E ontem a gente teve a oportunidade de bater um papo no canal dele de YouTube a respeito de UX e designer gráfico, respondendo algumas perguntas típicas que as pessoas que trabalham com designer gráfico têm, normalmente relacionadas à migração de carreira, também relacionado ao que é UX, que diferenciação a gente tem, se UX é sinônimo de design, coisas assim. Então foi uma oportunidade legal de bater papo sobre isso. Duas horas de bate-papo, foi uma das lives mais longas que eu fiz, acho que foi duas horas e vinte, depois vocês dão uma olhada lá, que foi muito legal. E o Marcelo, ele tem feito várias lives com profissionais de várias áreas. Então, tanto gente de branding, gente que constrói filtros de Instagram, vários tipos de design. E uma das coisas que aconteceu de legal ontem, que inclusive ele fez uma postagem muito carinhosa me marcando, é que eu comentei que se você não sabe argumentar o que está acontecendo no seu design, se você não sabe porque você está fazendo o seu design, é que você vai ter que se contentar com pessoas falando eu não gosto. e você não vai saber o que falar para o eu não gosto. Então eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Eu sei que esse perigo afeta muita gente, né? Muita gente sofre com o fato de que... Hoje eu estou sentado ali, gente, que eu estou com preguiça, estou sentado na cadeira velha aqui. Então muita gente sofre com essa ideia de que alguém vai não gostar do trabalho que você fez como designer, e esse eu não gostei vai te tirar às vezes do seu confronto e às vezes você vai falar, pô, e agora? O que eu faço? Você dê ao gosto de alguém ou não? Então eu quero conversar um pouquinho a respeito disso. Eu mandei até mensagem para algumas pessoas. Ele fez um tópico legal lá na página dele, aqui no perfil dele no Instagram, com essa frase. Então a primeira coisa é, o design, ele atende vários tipos de pessoas. Então ele atende pessoas que são o seu cliente que contrata você para fazer um design. Então esse cliente que contrata você para fazer um design, por exemplo, o design de uma marca, o design do logo de alguém, o design de um cartão de visita, você tem que atender esse cliente, porque esse cliente efetivamente ele paga o cheque para você. Então você atende esse cliente. E esse cliente, ele te contratou porque ele precisa ter uma necessidade dele atendida também. E a gente como designer tem que transitar nesses dois aspectos. Eu tenho que atender meu cliente e tenho que atender a necessidade dele. E eu acho que tem uma confusão às vezes na hora de você atender a necessidade de um cliente versus atender ao gosto do cliente. Então o cliente tem uma necessidade. Quando alguém pede para alguém fazer um cartão de visita, ele tem uma necessidade, que alguém entre em contato com ele, por exemplo. Então isso aí é o objetivo final daquele cartão de visita. Então o objetivo final do design é esse. Mas um objetivo secundário é você agradar o dono do cartão de visita. Porque o dono do cartão de visita, se ele não estiver agradado pelo cartão de visita, ele dificilmente vai distribuir o cartão de visita. Ele pode falar, eu nem gosto desse cartão de visita, e vai distribuir meio que com má vontade, sabe? Então a gente tem que atender essas duas forças. Mas a gente tem que saber balancear e equilibrar essas duas forças para que aconteça, que casem as duas coisas. E o problema é que às vezes as duas coisas não se casam porque o próprio cliente tem um desentendimento do valor dele. Como assim? Por exemplo, se um cliente é um dentista, e você está fazendo um trabalho para um dentista, e por alguma razão aquele dentista quer se manifestar no cartão dele, na marca dele, não sei no que dele, no site dele, parecendo que ele é um roqueiro, fã do Slayer. Então é seu papel também como designer, ou algum profissional de marketing, por exemplo, explicar para ele que essa talvez não seja uma estratégia boa para ele atrair clientes. Então olha, é que a estratégia de você fazer um cartão meio heavy metal, talvez não seja a melhor estratégia para atrair clientes. Você quer insistir nessa estratégia? O que é que tem por trás esse motivo de você querer fazer um cartão heavy metal para atrair clientes de dentista? Então quando a gente tem uma falha nisso, no que é que quer ser comunicado versus o gosto do cliente, a gente realmente entra num problema de falar, pô, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque o gosto dele diz, eu queria um cartão que lembrasse o Slayer, mas o trabalho dele não permite que o cartão lembre o Slayer. Não pode ter o capeta no cartão. Então, você vai atender que gosto. Então eu acho que é muito importante, nesse sentido de atender, você ter como diferencial no seu design, você ser um bom comunicador com o seu cliente para entender o que tem por trás das coisas que ele está fazendo. Então, por que ele quer um cartão que lembre o Slayer? Por que você não entendeu, você designer, que o gosto do cliente também é importante? Ele tem que estar satisfeito. E se você não sabe se comunicar direito para explicar para ele, ou perguntar até antes de construir, óbvio, mas entender por que você está fazendo aquilo daquele jeito, ou por que não é de outro jeito, você corre realmente o risco de você sair perseguindo um cenário de design, qualquer cenário de design, e esse cenário de design terminar numa porta fechada na sua cara, ou um desgosto no trabalho, etc. Então, se a gente não pensar nessa comunicação, você não vai fazer uma entrega com o valor necessário. Existe uma palavra chamada fiduciário, que quer dizer que você faz as coisas em pró do seu usuário, do seu cliente. Então, você faz com o intuito de o ajudar honestamente. Com o intuito de ajudar alguém honestamente, ou seja, de maneira fiduciária, você explicar para um cliente, olha, se a gente perseguir essa sua ideia, pode ser que a gente espante o seu cliente, o seu usuário, e mesmo assim ele quiser, ele optar por perseguir essa ideia? Então, eu acho que faz parte do nosso papel explicar isso, falar, então, é que possivelmente se a gente seguir essa linha de pensamento, a gente vai impactar negativamente você versus o seu público. Então, a gente tem que ter um entendimento de para quem a gente está fazendo. Eu argumentei na live lá, a gente estava falando sobre isso, e a ideia só, que eu até falei uma frase que depois que eu assisti de novo eu espero não ter sido mal interpretado, que é, você pode ser alguém que está desenhando uma interface sem ser um designer. Você pode ser alguém que está desenhando o logo para alguém sem ser um designer. E o que quer dizer não ser um designer? Quer dizer não ter esse entendimento. Então, não falo isso para agredir ninguém, mas se você não tem o entendimento de que as coisas têm forma e função, e as coisas têm um objetivo para pessoas, negócios e clientes, você não está sendo um designer na amplitude do que a palavra design pede. Então, a amplitude da palavra design pede que você entenda para quem você está fazendo determinado produto, que você entenda o contexto socioeconômico dos usuários, dos clientes que estão ali inseridos naquele produto ou vão ser inseridos naquele produto, mesmo que seja uma marca, um flyer, um cartão de visita ou um cardápio de uma pizzaria. Você tem que ter um entendimento disso em termos de comunicação social com as pessoas. Você tem que ter esse entendimento para poder atender uma demanda do cliente e dos clientes dele, do cliente e do usuário, do usuário, de uma indústria. O design também não é centrado 100% só nas pessoas, ele também é centrado na industrialização das coisas, dos bens. Então, assim, você tem que ter um entendimento do design nessa amplitude. Se você se focar no design só na entrega, a entrega do design não é o design. O design é o todo que tem uma entrega que às vezes é um cartão, às vezes é uma marca, às vezes é muito fácil. Então, quando eu falo e às vezes falo assim, nossa, Daniel é um cretino de que você não está sendo um designer nisso é porque você não está. E eu até fiz a pergunta para o Marcelo, quando que você se entendeu como designer? Eu levei anos, eu estava trabalhando com design fazia anos até eu entender que eu estava sendo um designer. Então, eu não comecei no meu trabalho sendo um designer. Espera só um pouquinho que está calor, aqui eu vou ligar o ar. Espera aí. Espera aí, vou dar uma empurrada na porta. Então, assim, eu entendo... Espera aí que senão vai ficar batendo. Então, eu entendo que o designer na sua extensão e no entendimento de que, como o mesmo falou ali que o design é uma coisa feita para outra pessoa, que o design na sua plenitude, ele, por ser uma disciplina acadêmica também, mais prática também, e que ela tem começo, meio e fim, e às vezes não tem fim, na verdade, mas que o design em si, ele pede que você tenha esse entendimento. Então, se você está fazendo alguma coisa só porque você está fazendo alguma coisa, mesmo você estando fazendo alguma coisa, você não está sendo um designer nesse sentido do design. Então, assim, de novo, não estou falando isso para brigar com ninguém. Muito pelo contrário. É para dizer que vocês que já fazem isso podem agora perseguir mais teoria a respeito do que está sendo feito para que com essa teoria você não só argumente com seus clientes o que você está fazendo, mas você entenda melhor o que você está fazendo. Isso é muito poderoso para a gente. Então, a gente entender por que a gente está fazendo as coisas nos ajuda a perseguir caminhos melhores. Então, toda vez que eu falo alguma coisa assim e às vezes parece que eu estou bravo com vocês e design e essas coisas, eu não estou. Então, eu só estou querendo falar assim, olha, tem momentos que se você só ficar tomando pedido do cliente e fazendo exatamente o que ele quer sendo um operador de mouse, o que você está sendo é um operador de mouse e você vai concorrer com o operador de mouse com outras pessoas que também são operadores de mouse e que isso faz com que o preço das coisas, por exemplo, fique mais baixo. Então, o preço fica mais baixo não só puramente porque, ah, meu Deus, é uma prostituição do mercado, não sei o quê. Não, não, não é só isso. É porque várias pessoas usam da força bruta como forma de criar o design. O que é criar design à la força bruta? É você fazer 200 tentativas sem saber porque você está fazendo e simplesmente ficar entregando e vendo qual é a relação que alguém tem com aquilo. então, isso não é estar sendo designer. Então, isso é estar usando força bruta. Quer dizer que, ah, mas então eu não posso... Isso pode. Você pode fazer isso. Só que as pessoas só vão te entender, te respeitar e nos respeitar como profissionais se a gente entender que o que a gente está falando tem metodologia, que o que a gente está falando tem processo, que aquilo que a gente está fazendo ali tem uma base de estudo. Então, não é uma questão de contra-argumentação versus eu não gostei. Não é esse o caso. A questão é, quando você faz a apresentação de um trabalho de design, para qualquer trabalho de design, você tem que entender o que você está atendendo para que, quando você argumente, porque muita gente fala assim, ah, se você não souber argumentar. Saber argumentar também depende da comunicação. Então, você tem que entender quem é a pessoa com quem você se comunica, porque se você não entender essa pessoa, você não entender qual o objetivo por trás que ela tem, se você não estressar a pessoa de perguntas para entender por que você está construindo aquele determinado artefato, você realmente corre um risco muito grande de estar construindo a coisa errada, porque você não soube se comunicar, porque você não soube entender. Eu acho que, assim, existe ramos do design, existe design colaborativo, que é o design feito com o cliente ou feito com o usuário, então é meio que você é uma extensão daquele cliente para você fazer as coisas. Então, isso existe para um outro tipo de design. Então, isso não é, não é que não existe você trabalhar como assistente do cliente diretamente, existe. Então, por exemplo, em muitos casos, as pessoas contratam pessoas para criar uma decoração na casa como extensão da minha incapacidade de criar uma decoração para a minha casa. Como eu não consigo criar uma decoração para a minha casa, mas eu tenho na minha mente o que eu quero para a minha casa, eu contrato alguém profissional nisso para me auxiliar a criar isso. Então, isso é colaboração. Então, eu trabalho de maneira colaborativa. Claro que aí o designer vai ter que puxar coisas, no caso, por exemplo, no designer de interiores, ele vai ter que puxar coisas no sentido da funcionalidade de uma casa. Então, a funcionalidade de uma casa, alguém que fala assim, ah, mas eu queria tanto ter uma poltrona daquele tipo de poltrona e você explicar que para aquela casa aquele tipo de poltrona é muito, olha, essa poltrona é muito grande para essa casa. Você entende que essa poltrona vai ficar grande aqui? Você entende que isso vai atrapalhar o fluxo das pessoas andando? Você entende que a pia desse tamanho impede a geladeira de abrir? Essas coisas são o papel de alguém que está projetando além de uma única dimensão, que é o gosto de alguém. Então, a gente não dimensiona as nossas coisas somente pelo gosto de alguém. É claro que a gente quer ter um impacto emocional do que a gente faz nos nossos clientes. A gente quer. A gente já teve projetos aqui que, honestamente, clientes choraram. Clientes se viram tão representados por aquilo que choraram. Assim, choraram e falaram, nossa, isso aí é exatamente o que eu queria. Porque, na verdade, o que a gente fez foi uma boa comunicação. Isso daí foi discutido pela Diana na live que o Marcelo fez na segunda-feira. Então, sobre esse aspecto emocional. Quando você consegue se comunicar bem com o cliente a ponto dele falar assim, uau, eu chorei com o que foi feito, quem sabe você consegue se comunicar com o cliente dele também, para que o cliente dele também seja tocado emocionalmente. Então, para isso, isso é um trabalho de entendimento. É um trabalho de comunicação. Isso é um trabalho de design. Então, alguns produtos que existem no mundo tocam as pessoas de maneira emocional. Então, às vezes, a gente vê uma propaganda do boticário na TV e fica chorando. Então, assim, eu já fiz um curso de neuromarketing e que mostravam várias propagandas que eram propagandas que tinham um caráter emocional muito forte e que tocavam algumas pessoas. Então, eu não sou tocado por todas as coisas que vocês são tocados. Aham. Então, entenderam? Tipo, não é tudo que me comove que comove vocês. Cada um é cada um. Então, assim, quando o boticário faz uma propaganda para me comover, ele está me comovendo e comovendo um aspecto grande de pessoas que são comovidas por aquilo. Então, quando você faz um bom design e o bom design comove o seu usuário ou seu cliente a ponto dele falar assim meu, não precisa ter alterações. Eu acredito muito pouco em design sem alterações. Eu, inclusive, eu acredito que faz parte ter alterações para você mostrar que você está se comunicando e não é apenas um top-down do design. A gente faz trabalhos na Wizen que a gente entrega e tem muito pouca refação. Muito pouca mesmo. É muito, 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 muito raro eu ter que começar alguma coisa de novo. Muito raro mesmo se vocês não fazem ideia. Porque a gente estressa, de novo, no bom sentido da palavra estressa, a gente estressa as pessoas no começo dos projetos para tentar saber qual é o caminho que eu tenho que perseguir e eu não entrego só o final. Eu entrego os intermediários do caminho para fazer um balizamento de se eu estou indo para o lugar correto. Eu estou indo para o lugar correto? Então, não adianta eu fazer uma interface no aplicativo inteiro para ir para o lugar correto? porque eu posso estar errado. Então, eu falo, bom, como é que eu faço para mostrar o que eu estou pensando eu como designer? Eu posso mostrar um mood board? Posso, mas o cliente não vai entender ou extrair dentro do mood board o que é. O que o cliente vai entender é de repente falar, olha, a gente está imaginando uma interface com essas cores. São essas cores que se intercalam dessa maneira. E pode ser que aí nesse momento ele fale, nossa, eu odeio laranja. Eu já ouvi isso. vou até depois contar esse caso. Eu odeio laranja. tem como fazer sem ser laranja? E você pode ter duas opções. Eu ficar bravo e falar ah, você devia ter falado que o senhor odeia laranja no começo ou encarar eu estou no começo, você está no começo. Então, é o momento de você entender o desgosto de alguém por laranja. E você também explorar se esse desgosto subtrai valor do projeto. Por exemplo, então, você entende que se a gente não usar o laranja a gente está correndo o risco de A, B, C, D. Então, a gente tem que ter comunicação como forma de trabalho, como base do trabalho. Só para contar o case rapidinho, a gente fez um trabalho muitos anos atrás que era para uma empresa que tinha um software de gestão de prefeituras. Então, era um software de gestão de prefeituras que precisava ser refeito. Ele tinha sido feito em Java, era todo complexo e precisava ser refeito para se tornar mais agradável para as pessoas que o usam. Como que esse software era comercializado? Essa empresa cunha o software dentro de uma prefeitura. O que é uma prefeitura? Uma prefeitura é um comando partidário para cuidar de uma determinada cidade. Partidário. Então, a gente tinha um lance que era assim. Se aquela prefeitura fosse do partido A, a interface tinha que ser de uma cor. Se ela fosse do partido B, a interface tinha que ser de outra cor. Não só ela tinha que ser dessa cor, mas ela não podia ter a outra cor e vice-versa. Então, aquela prefeitura que era daquela cor não podia ter nada que fosse da prefeitura da outra cor. Então, a gente teve que ficar explorando soluções de design que tivesse o elemento da cor do partido, X ou Y, e que isso não influenciasse negativamente na experiência do uso. Porque ele poderia influenciar negativamente a experiência do uso, por exemplo, fazendo uma interface de uma cor que torna um estado de alerta na interface toda e que as pessoas não consigam usar. Então, a gente tem que ter o jogo de cintura de falar isso, de perguntar isso, de entender isso. Entender se em algum momento o que você está fazendo tem uma camada customizável para o cliente também. Então, isso também é parte do papel do designer. Depois que eu falei já um milhão de coisas aqui, deixa eu só apertar o botão aqui. Depois que eu falei um milhão de coisas, assim, você poder se articular melhor, se comunicar melhor com o seu cliente para explicar decisões que você fez, não é um trabalho fácil. Verdadeiramente, eu não acho que é um trabalho fácil. Por que eu não acho que é um trabalho fácil? Porque como um designer cria, vamos direto para a parte de criar, como um designer cria, vamos tirar toda a camada do design que é estratégia, que é tática, não sei o que, e vamos para o pedaço onde o designer está criando uma coisa. O designer está optando por fazer uma coisa e ser azul, por exemplo. Ele está optando, ele está optando. Isso é uma opção ou isso vem de um estudo? O que faz alguém fazer uma coisa e ser azul? Por que alguém faz algo e ser azul no design? Isso foi azul porque um diabinho no meu ombro falou para ser azul e um anjinho no meu outro ombro falava, faz laranja? Ou isso é porque eu estudei cores a ponto de entender que aquela cor tem um significado para aquele público? Então por que aquilo é azul? Se você só segue o seu diabinho, você também está indo para o lugar certo porque o seu diabinho as pessoas que acreditam nos diabinhos que me perdoem, o seu diabinho na verdade está dentro da sua cabeça. O seu diabinho tem como observação das informações que ele te dá o que se passa dentro da sua própria cabeça. Então o que o diabinho está fazendo e te falando se escolhe azul é porque ele está lendo coisas que estão dentro da sua cabeça e que você não está lendo explicitamente e ele está te dizendo é azul. e aquele diabinho que você pode chamar de intuição ele não é puramente uma intuição no sentido mágico da palavra que a gente pode entender de intuição. É porque a gente toma decisões instantâneas muito rápidas e algumas dessas tomadas de decisão que a gente chama de vieses o Richard botou um posto super legal falando de vieses da escolha de comprar um livro inclusive ele fez a brincadeira de botar um livro sobre vieses. Então vieses são pequenos preconceitos ou pressuposições que a gente tem na nossa cabeça são pequenas formas que já existem na nossa cabeça são pequenas coisas que já dão resposta na nossa cabeça esses vieses já tem na gente a gente tem alguns que são aprendidos dentro de casa alguns são de caráter evolutivo então a gente tem esses vieses esses vieses ou seja essas pequenas informações que não estão explícitas para mim elas estão falando coisas para mim e algumas dessas coisas que elas estão falando são coisas que são geniais e que elas têm a ver com na verdade o seu cérebro te dando uma resposta para um repertório gigante que você tem de estudo e essa resposta é faça azul sabe? ou então faça laranja essa resposta faça azul parece o Marcelinho o Marcelinho lendo contos então aquela vozinha que está falando ela não é uma vozinha mágica ela é uma vozinha que também vem da sua experiência ela vem como resposta do seu repertório o que você tem de repertório te traz azul como resposta se você fosse um designer que estudou mais ou que tem um repertório maior talvez ele não trouxesse azul talvez ele trouxesse outra cor com outro nome muito louco talvez ele fosse super ultra específico na cor que ele te retorna então aquele retorno que está acontecendo na nossa cabeça está acontecendo de novo não por uma força mágica mas do caráter de como funciona a nossa memória a gente é equipado com o cérebro para resolver esse tipo de coisa então a gente como designer tem essa responsabilidade de lidar com essa informação que a gente pescou ali ou que a gente só ouviu ali para a gente poder pegar essa informação e dar uma resposta para o cliente só que às vezes isso que aconteceu ela aconteceu de maneira automática como a gente pode chamar no sistema 2 então ela acontece desculpa no sistema 1 que no rápido ou devagar aí não vou bagunçar ali o rápido ou devagar então assim pode ser que seja uma resposta super instantânea que não passou por um processamento mais radical de informação mas a gente às vezes na hora de falar para alguém vai ter que falar que teve sim essa irracionalidade então é por isso que a gente discute que em portfólios de quem trabalha com X a gente precisa entender a racionalidade por trás assim a gente precisa ter a resposta final porque a resposta final está carregada de tomadas de decisão que às vezes são sutis na nossa cabeça que a gente não a gente não parou para pensar naquela tomada de decisão então aquela tomada de decisão ocorreu ela não é mágica não é cagada que eu fiz aquilo daquele jeito eu pensei para fazer aquilo daquele jeito então só que eu não sei o que eu pensei entenderam então é por isso que a gente estuda é por isso que a gente estuda um monte de coisa para poder saber o que a gente pensou quando a gente estuda um monte de coisa entende o que a gente pensou porque a gente pensou a gente tem a possibilidade de perseguir resultados melhores porque a gente entende o que a gente fez então não é uma questão de contra-argumentação com o cliente que não gostou é de explicar desde o começo o que está sendo construído para que nem tenha uma discussão a respeito do gosto eu aprendi um truque com um amigo meu o Rogério Pedro amo o Rogério Pedro o Wanderlei está aí ele sabe o Rogério Pedro é um gênio um gênio e o Rogério eu não tenho nem um quadro do Rogério aqui preciso de um quadro do Rogério eu tenho uma caneca do Rogério Pedro e o Rogério ele tinha um truque que era se alguém falasse assim eu não gosto de azul faz de conta ele falava eu também não gosto de azul ele como designer assumia empaticamente mas aí no caso falso falso mas ele falava eu também não gosto de azul e a pessoa então por que você fez azul porque isso não é a respeito de mim isso não é a respeito de você isso é a respeito de um resultado qual é o resultado e de novo não se engane o resultado para o ego do seu cliente também é um resultado não se engane por mais que a gente como designer discuta a subtração do nosso ego do nosso ego ficar martelando coisas na nossa cabeça a gente não tem a gente não pode esperar que a pessoa que lida com a gente como cliente tem essa mesma preocupação inclusive eu não chamo isso de ego aliás eu acho engraçado às vezes quando as pessoas chamam de ego eu penso mais a respeito de vaidade então os clientes tem uma vaidade então a gente tem vaidade então a vaidade do nosso cliente tem que ser levada em conta quando a gente entende que clientes tem vaidade a gente tem a hipótese da humildade vou falar um pouquinho disso que é da gente tornar a ideia nossa a ideia dele é convencer o meu cliente de que aquela ideia do azul é uma ideia dele porque isso atende o narcisismo do cliente então o fato de que ele quer se ver num espelho na marca que você fez do que você fez então você pode aprender técnicas de fazer parecer que aquela ideia que é sua é dele que aquela é perspicaz fazer isso é malandragem fazer isso mas eu estou de novo falando de maneira fiduciária você está fazendo isso porque você tem um objetivo para ser atendido o objetivo para ser atendido é por exemplo fazer as pessoas comprarem mais na black friday então se eu quero que as pessoas comprem mais na black friday mas o meu chefe e aí não precisa ser o seu cliente pode ser o gerente do teu produto sei lá x na sua empresa se você consegue se você consegue fazer parecer que uma ideia que você sabe por N argumentos que ela está boa e não estou falando por teimosia longe de mim você estudou e que aquilo é a melhor hipótese para aquilo você testou você validou no design de experiência a gente lida muito com isso a gente tem uma pesquisa que diz aquilo mas alguém fala mas eu não gostei dessa pesquisa eu quero outra isso acontece em N lugares com N pessoas também chama-se viés de confirmação então as pessoas perseguem pesquisas que respondem o que eu queria ouvir então a gente só pede opinião dos nossos amigos que a gente sabe que vai dar opinião que a gente quer ouvir se a gente quer ouvir pule fora dessa a gente sabe para que amigo perguntar se a gente quer pule dentro dessa a gente sabe para que amigo a gente vai perguntar então a gente sabe às vezes porque a gente cruzou N dados que aquela solução de design é a melhor então agora eu tenho que fazer parecer que aquela solução veio do meu chefe que aquela solução ah mas assim eu vou perder todo o crédito então deixa de ser babaca e vaidoso crédito é vaidade também você não precisa da vaidade se você está fazendo um bom produto eventualmente você vai ter várias dessas decisões você não vai explicitamente deixar alguém roubar a sua ideia não é isso que eu estou dizendo você vai fazer as pessoas entrarem no seu barco tomara que ele não esteja furado através dessa linha de argumentação deixa eu pensar mais uma coisa a respeito disso outra coisa que eu falei na live depois eu vou ler um trecho aqui de um livro que é super curto outra coisa que eu falei é a respeito de quando você está estudando e eu também não quero que isso pareça ser mal encarado da minha parte é que quando você está estudando alguma coisa você é um estudante de algo e quando você acabou de terminar o seu curso e pagou caro às vezes no curso ou pagou barato no curso e você terminou o curso você tende por um viés de confirmação por uma ilusão de ótica a achar que agora você está preparado e às vezes você não está preparado então eu falei assim olha quando você termina um curso você não é nada e eu não estou dizendo você não é nada como pessoa eu amo vocês como pessoa é lógico que vocês são alguma coisa o que eu quero dizer como vocês não são nada vocês não são nada dentro de uma profissão que é enorme quando você estuda duas horas de alguma coisa você não é nada então é a mesma coisa que alguém fala assim eu vou entrar na academia você vai no primeiro dia na academia isso acontece com quem faz crossfit eu escutei falar eu não faço crossfit mas que você vai no crossfit você nunca fez crossfit você entra no crossfit no primeiro dia você está lá lógico mancando porque você está no crossfit tomando ali com o ombro quebrado levantando um peso que parece que pesa 10 quilos mas ele pesa 1 que é de isopor e você está lá tirando foto botando no seu Instagram falando eu sou um crossfiteiro não você não é nada ainda você é uma pessoa que acabou de começar então você ainda não é nada e você vai ser se você continuar perseguindo o seu objetivo então assim eu falei isso não me arrependo de ter falado mas eu não quero que alguém entenda mal quando eu falo assim você não é nada você não é nada eu quero dizer assim você ainda não entrou na brincadeira você vai entrar na brincadeira você está tomando conhecimento sobre a brincadeira para entrar na brincadeira então assim sinto muito se alguém se ofender falando assim pô mas eu gastei uma grana fazendo um curso me falaram que eu ia ser um designer no final me prometeram cara isso não é promessa que se faça então eu não posso prometer alguém que vai entrar na academia no primeiro dia que você vai ficar marombado porque você não vai isso é uma promessa mentirosa eu posso dizer assim olha eu vou te dar pequenos estímulos para que daqui a 6 meses para que a 1 ano você esteja magro e saudável mas eu não posso dizer para alguém que no primeiro dia você está magro e saudável porque eu estaria sendo hipócrita e a gente não quer hipocrisia a gente quer ser fiduciário entenderam? então para quem assistiu se ficou ofendido me chama eu converso com vocês eu dou um abraço não tem problema nenhum não tem problema nenhum só entende que qualquer pessoa que ainda não faz parte que ainda é iniciante que não conhece sobre o tamanho da disciplina tende a entender depois de ler um livro que está pronto e você não está pronto porque você está pronto para um modo super easy super easy sabe? você vai jogar o jogo de videogame no super easy então o super easy não é o jogo quem... eu tenho o Fratinho meu amigo joga Street Fighter eu tenho várias pessoas amigos meus que jogam Street Fighter algumas pessoas são muito boas de jogar Street Fighter se você só joga Street Fighter vocês sabem o que é Street Fighter certo? se você só joga Street Fighter contra o computador no modo normal sempre a vida inteira você dá uma sova no Zangief pulando e dando chute na cabeça dele o dia que você pegar o primeiro coreano viciado com o Zangief ele te arrebentar e der um pilão giratório esfregar a sua cara no chão você vai falar nossa, mas eu achei que eu estava preparado pois eu matei o Zangief 20 vezes sim, porque você estava jogando no easy então quando você está fazendo um curso você está no easy é o easy e o easy é o melhor jeito de você aprender as coisas inclusive fica a lição para quando você coloca os usuários do seu produto dentro do seu produto você também quer eles no modo easy você põe eles no modo easy e vai adicionando dificuldade num limiar entre a chatice e ser extremamente difícil até que a pessoa esteja empoderada um livro muito bom sobre isso é o Badass da Kate Sierra então muito bom Make Users Awesome depois vocês me mandam um DM aí eu mando o link do livro para vocês então ó eu falei que eu ia falar do negócio de um livro vou falar do negócio de um livro é rapidinho e depois eu vou dar uma lida aqui porque eu gosto de ler o que vocês estão falando e não vi aqui só falar o livro é um livro chamado articulando decisões de design quer ver? deixa eu pegar a capa dele aqui no meu Kindle ô burro caguei tudo no negócio ah não dá para pegar a capa mas é um livro só para o Kindle então não vai adiantar nada se eu mostrar o Kindle para vocês mas eu tenho um vídeo no canal chamado articulando decisões de design que é falando sobre o livro então o livro é um livro inteiro sobre o assunto que eu estou falando aqui com vocês inteiro é um livro todo sobre isso então nossa mas precisa de um livro todo sobre isso? precisa porque não é sempre que você está na quinta série entendeu? às vezes você está junto com adultos às vezes o seu chefe sabe mais de articulação do que você às vezes ele fez aqueles cursos lá de manipular as pessoas com o Pyong entendeu? então não sei o seu chefe sabe de articular ou é o Jedi faz mind tricks em você então o framework proposto aqui diz o seguinte que você tem que responder quando você argumenta alguma coisa três questões que problema isso resolve? what problem does it solve? que problema isso resolve? como isso afeta o usuário? e por que isso é melhor do que as alternativas? então você responde qual o problema que isso resolve? quando você responde a pergunta qual o problema que isso resolve? e no resolve pra quem? é uma pergunta sempre do problema se você está falando com o seu chefe e você quer responder pra ele qual o problema isso resolve? você quer botar na ótica do seu chefe qual o problema do seu chefe você resolve? ou do seu cliente? olha isso resolve o seu problema de conseguir falar onde está o seu endereço pras pessoas que querem saber onde é o seu endereço aí você fala hum que legal que bom como isso afeta o usuário? como isso afeta o usuário? dessa maneira o seu usuário do seu cliente vai poder saber quando falar com você mais rápido e ele vai ficar muito feliz porque ele vai falar com você mais rápido ah boa boa resolve o meu problema que os usuários que eu quero falar onde eu moro no cartão de visita que meus usuários vão saber onde eu moro legal e por que isso é melhor do que outras alternativas? então só um segundo nesse passo 2 isso quer dizer que você tem o ponto de vista do usuário então você também é um defensor do usuário a gente diz muito que no UX para quem trabalha com UX que a gente é advogado do usuário então a gente advoga em favor do usuário mas não só do usuário também das leis quando você advoga você advoga um réu e a lei então qual é a lei? então a lei às vezes é um modelo de negócio às vezes a lei é uma tecnologia então a gente não advoga um ponto de vista só e por que ele é melhor do que a alternativa? então você vai falar assim olha é melhor eu colocar um endereço do que colocar um QR Code que era o que você tinha pedido porque assim a pessoa de cara já sabe o endereço sem ter que pegar a câmera do celular então você agora está falando por que você pôs o endereço por que você não pôs só um QR Code por que você pôs o endereço o QR Code é aquele códigozinho do Big Brother tira a foto da tela por que você pôs aquilo isso resolve o seu problema de ser encontrado isso resolve o problema dos usuários de te encontrar rapidamente isso torna os usuários mais felizes porque eles encontram sem ter estresse nenhum uau eles encontram e se sentem satisfeitos e empoderados com isso e é melhor do que a alternativa colocar um QR Code porque você está sendo explícito então isso é um frameworkzinho besta tá vendo? acho que vai aparecer de trás pra frente que sempre aparece de trás pra frente o bagulho mas tá aqui depois vocês olham o vídeo lá tem o vídeo no canal sobre isso então assim tenta pensar sempre quando você vai argumentar que o argumento não é ah mas é que esses pontos de serifa são boas porque isso é um argumento da nossa própria ciência é você argumentar com um argumento que só um outro designer respeita você não pode argumentar falando assim ah eu usei Monserrat porque a Monserrat ela é uma família tipográfica que tem todos os pesos por isso que eu usei isso é um argumento que não quer dizer nada pra um cliente absolutamente nada pra um cliente isso é um argumento técnico que só diz respeito a quem é da mesma técnica então esse argumento não 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 passa então quando você fala assim ah o meu argumento é tal ele não passa então você falar assim ah esse argumento é um argumento porque o círculo cromático fala tal coisa isso não é um argumento bom pra um cliente um cliente não tem interesse na nossa ciência ah mas isso é assim assim assado por causa da proporção áurea isso não importa pro cliente isso é um argumento técnico nosso então você falar assim olha isso daqui você vai ter que ter um jeito de explicar que você ter gastado tempo com proporção áurea vai trazer um valor mas o valor pro cliente não é esse então você falar assim olha eu fiz ele assim assim assado e repara que essa curva é uma curva extremamente harmônica é uma curva que você encontra na natureza e as pessoas amam essa curva e ela traz um estado de satisfação pra mente muito bom que é causado da mesma maneira quando você abre uma escultura grega o cara fala ai mano outro cheque que eu pago outro cheque eu não precisei falar proporção áurea eu tô dizendo todo o valor que proporção áurea carrega e eu trago todo esse valor pra discussão eu falar pá a carta da proporção áurea pá a carta de não sei o que isso é uma carta que só nos interessa é a mesma coisa que eu falar que o médico falar uma coisa e você não entende nada que o médico falou e você em vez dele falar assim olha você não pode beber leite ele fala assim você sabe que as moléculas do leite do leite não pode nem falar leite as moléculas da glumicida quando elas entram em contato com isso você vai ficar assim entendi é um calabouca né então você não quer se calabouca você quer se comunicar então você tem que explicar o que é que aquilo traz de riqueza fazendo comparações com o mundo então qual é a comparação com o mundo de trazer azul olha a gente usou azul ah porque é azul a cor do ciclo cromático e ela passa no W3G não sei o que cara não isso não vai argumentar a pessoa vai falar assim ah você falou loblobs comigo você tá falando isso aí porque você tá com conversinha você quer me levar pra cama você tá com conversa não é isso você vai falar assim olha a gente usa o azul porque o azul ele empodera a pessoa por causa disso 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 olha que legal você perceber marcas grandes como por exemplo a Microsoft o Facebook se utilizam desse azul porque o statement que o azul faz não pode falar statement faz isso 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 e a pessoa fala ei malandrão esse azul é meu azul me chama me chama que eu vou me chama que eu vou catarraça negra com você então você quer esse tipo de argumento então o argumento é na língua dos outros não na nossa língua argumentar na nossa língua é runa élfica que só pode ser lida na meia noite one ring to rule them all one ring to bind não é isso que a gente quer beleza então era isso que eu queria falar e agora eu vou beber uma água e dar uma uma lida no que vocês falaram porque vocês falaram um monte de coisa eu tô super feliz que vocês estão participando super feliz depois não esquece de assistir a live que eu fiz que o Moro comenta lá também no vídeo comenta fala lá o que vocês acharam e desculpa mesmo se alguma coisa que eu falei ali eu ofendi eu não tô no sentido de ofender tô no sentido de ajudar vocês a entender onde vocês estão sem sem um falso viés tá então tipo eu estudo todo dia todo dia eu falei isso pra ele eu estudo todo santo dia sempre eu tenho alguma coisa pra estudar eu estudo isso faz 25 anos e eu sei a quantidade de coisas que eu tenho que estudar então e uma das coisas que a gente tem que estudar é se comunicar então isso também é assunto pra estudo então deixa eu dar uma lida nos meus lindos e lindas dessa tarde de pré-feriado então olá pessoal olá a Jéssica entrou a Jéssica tem o cabelo mais louco do mundo ela sempre tem o cabelo louco a live está disponível a maioria da live tá lá no canal do Kimura tem duas horas e vinte se prepara pega pipoca eu tive que comer banana e pipoca pra voltar a glicose um monte de gente um monte de gente linda falando aqui oi 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 o Álvaro como é que tá Barcelona Álvaro Lucas como é que tá Portugal Lucas Tom Tape designer sabe que o designer é pra outra pessoa exato beijo pra Portugal vi que Portugal já vai voltar a funcionar aí na próxima semana enquanto isso a gente tá aí ferrando tudo por falar em design eu vou ser o resto pra você me cortar o cabelo galera eu preciso cortar o meu cabelo ó meu cabelo tá com essas chubadazinha aqui eu tenho maior medo de mexer nisso aqui caga tudo sabe fica tudo torto assim e é punk porque vai ficando aquela vez maior meu cabelo fica tipo o cabelo do Bickman ó o tamanho que tá o meu cabelo é tipo o Bickman e aí não para não para só aumenta as entradas aqui agora por causa da idade o problema é que eu tenho cabelo né consegui manter esse cabelo aqui há 40 anos no ar já 40 anos igual os dentes ah não caiu nenhum ainda muito bem muito bem muito bem duas bordas o Fandari falou do caso do duas bordas é um advogado pedi pra fazer com duas bordas maldita a Miris linda um ano atrás eu estava perdida achando que era uma designer inútil depois de maratona o X Now entendi melhor meu papel de como estava certo nas minhas teorias Fefe é isso mesmo vamos fazer maratonas de o X Now muita gente valoriza mais o X do que o design e não entende que os dois são interligados verdade Alê Alê como é que você tá cara vamos marcar lá aquele talco lá com o teu time o X é design também exato exatamente o X não é um sinônimo de design a experiência acontece nos outros o X é uma coisa né é um terceiro é um agente que acontece nos outros pode haver um senso comum também de comoção ó o bonitão Leandro Elisende fofo fofo o que mais o que mais o que mais um monte de gente exatamente o botão submite vermelho o cara pegou bem ali ó submite vermelho no site da prefeitura de Campinas tem um botão de confirmação vermelho quando você gera notas fiscais toda vez que eu vou gerar nota fiscal eu fico tenso na hora de apertar 100% das vezes a pequena H pequena H eu acho muito legal quero dizer que meu TCC foi todo de cor como é a simbologia na moda eu acho muito legal eu gosto de um documentário que eu vi uma vez no History Channel sobre o roxo como o roxo era uma cor dos monarcas até pelo preço da essência lá pra fazer roxo era muito legal que depois virou uma cor religiosa até que o roxo passou a fazer parte da moda é muito legal tem também um artigo bom sobre a influência da quantidade de cores que existem pra determinada cultura baseada no seu grau de industrialização então você tem culturas que são menos industrializadas trabalham muito mais o conceito de cores quentes e frias do que cores primárias por exemplo já culturas que tem certo nível de industrialização começam a ter cores primárias como as cores que a gente acha mais infantis cores de lego por exemplo cores primárias como as cores mais comuns e eu vi eu vi isso uma vez numa exposição olha que coisa louca uma exposição de arte de um cacique que era de uma tribo chamada Meinaco que era uma tribo do Alto do Xingu e ele era pintor e era muito legal porque ele era pintor e ele pintava tudo com cores primárias porque eram as cores primeiro que tinham mais na natureza verdes urucum não sei o que e porque eram as cores que pra eles faziam mais sentido então quando uma uma civilização fica mais industrializada ela tem que criar uma variação maior de cores porque aumenta a quantidade de significados e símbolos nas coisas eu acho muito legal adoro isso aqui depois eu quero ver se eu tcc vou mandar mensagem pro C pequeno H olha lá o cara com o nome muito louco ecolástico escolástico como é que é escolástico adorei ele lá estou olhando o setup enxuta onde o Eric Rice fala do conceito de produto mínimo viável como você acha que isso se aplica ao ex-design então a gente tem um update disso Eric que é do livro chamado Design Products People Love alguma coisa assim que é ao invés da gente encarar as coisas como produto minimamente viável ser minimamente amável então é o Minimal Lovable Product que é como você faz um produto que na primeira versão as pessoas já o amem então normalmente é relacionado a subtração de quinquilharia e fazer ele ser quintessêntico então ele é a quintessência dele esse livro é muito legal depois me manda uma mensagem que eu te mando o link do livro esse livro é muito bom aliás é muito bom mesmo um livrão livrão acho que o Rafael Frota já leu isso também ah e tem um chamado Lean UX que também é um livro muito legal tem a introdução do Eric Rice nada se cria tudo se copia o Tita falando aqui é isso mesmo e a gente se copia naquele sentido do livro roubo como um artista então a gente é empoderado pelas coisas que acontecem no nosso universo e a gente expressa isso como sendo um furto Daniel Furtado tô lendo o tratado de cores do Goet nossa esse é punk eu gosto do Kandinsky repertório de vida olha aí um beijo para a Islândia um beijo para Vivi eu acho muito legal ler livros antigos também eu acabei de comprar o Designing for People que é do Richard Dreyfuss uma coisa assim porque é um livro sobre a ergonomia da década de 50 e que o livro é lindo ele tem público o Google disponibilizou ele na biblioteca de Michigan e é muito 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 bom o livro ele ensina até ele discorre não é por causa de ensinar mas discorre até de como o designer tem que se relacionar com o cliente é um livro de design industrial muito 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 bom aí eu comprei Evasão em Papel também esperando chegar um beijo para o Marcelinho lendo contos exatamente o tio da Barba Branca o Vanderlei aqui falando que essas decisões rápidas para quem não sabe o tio da Barba Branca que está falando aí é um amigo meu o Vanderlei e ele é especialista em experiência de aprendizado então a gente tem quanto maior nosso repertório de coisas assim mais a gente consegue fazer essas conexões inclusive a criatividade é muito derivada do tamanho desse desse repertório cores sempre com pigmento etc muito legal Marcos deixa eu ver aqui o Bruno falando que ele percebe que hoje a gente tem muitas métricas planos e conceitos que antes eram definidos apenas por grandes empresas mas que estão mais acessíveis a questão crucial é como diferenciar na comunicação com o cliente cara eu concordo muito tem um monte de coisa que passa a ser o lugar comum então a partir do momento que todo mundo tem aquilo aquilo passa a ser um universal quando uma coisa é um universal você precisa criar outra coisa para se distanciar então por exemplo disso que você falou todo mundo que tem um site pode ter Google Analytics então ter Google Analytics não é um não é um critério de desempate todos tem agora saber extrair informações de dentro do Google Analytics que deem uma visão sobre o comportamento dos usuários dentro do site é uma coisa que pouca gente faz então por exemplo a Amiris tem um curso disso porque justamente é a pitada diferente uma coisa é você colocar o Google o código ali e poder clicar e ver pessoas em tempo real outra coisa é saber fazer um afunilamento ali para entender onde que as pessoas abandonaram o seu site e se essas pessoas vieram porque fizeram uma busca ou porque entraram direto então assim é muito importante a gente saber que o universo dessas pequenas coisas ele existe mesmo para todo mundo mas lidar com a informação depende muito mais desse repertório então é muito importante saber lidar com essa informação design não é para você adorei a resposta adorei essa vantagem sobre o gosto do azul estou anotando isso aí é uma aula que não se aprende em qualquer lugar Felx seu lindo é meu deixa eu me Islândia como é que chama seu país seu país não Helsinki Finlândia né Finlândia eu tenho um amigo que mora na Finlândia ó tenho um amigo que mora na Finlândia vou te apresentar ele cara ele é designer ele é piradão André ele mora faz 10 anos você precisa conhecer ele ele é muito louco sério mesmo eu vou mandar mensagem para você tem que anotar aqui as mensagens que eu tenho que mandar é isso aí galera preciso colocar as sandálias da humildade aqui ó eu estou com a minha sandálias da humildade aqui ó você não tem uma sandálias de humildade maior que o Homer Simpson não existe nenhuma outra vamos lá café com leite é isso mesmo eu falei isso mesmo porque os caras é dente de leite eu falei e ainda brinquei que era igual quando o Romário quando começou a jogar o Romário não eu falei o Neymar ele também começou sendo dente de leite depois é que ele foi aumentando a professora Tiara tá aí a gente vai conversar na segunda-feira ó eu vou te mandar mensagem lá pra gente conversar na segunda-feira tá bom tá bom tá bom você e a Lu a gente vai falar sobre o impacto dessas mudanças agora comportamentais também e na função de você otimizar o seu espaço interno na sua casa porque assim eu sou louco já falei pra eles que eu tô louco pra emendar uma outra faculdade de fazer faculdade de design de interiores e eu sou louco pra fazer eu sou louco pra fazer eu adoro eu acho que não dá pra mentir com design de interiores eu vou gravar assim Fê vou gravar isso aí o Edu falando que já tem 16 anos só de profissão aí amei isso o que certifica o padeiro é o pão exatamente pô pra fazer pão pra fazer pão que é uma coisa besta besta dá tanto trabalho tanto trabalho tudo bem que dá pra industrializar isso mas mesmo assim então dá tanto trabalho fazer e a pessoa tem que saber que ela tem que arregaçar a manga você falou o negócio do pão Tereza e aliás o pessoal do Ladies That Wax tá com um canal de Youtube agora e lá já tem alguns vídeos teve uma palestra muito legal com a Izzy e com a Jack sobre Wax User Research foi acho que na segunda-feira muito boa as duas palestras já assisti as duas palestras muito boas muito boas já chamei elas pra falar vamos gravar mais vamos gravar mais eu ia falar que o meu sócio ele sempre fala que assim como tem o padeiro fazendo pão tem o designer fazendo design então é uma profissão que você tem que levar em conta que ela tem aspectos técnicos que você aprende que você se dedica profissão de dedicação é isso Roberto foi bem isso que eu falei a pessoa abre o Illustrator acho que é designer eu não estou magro talvez saudável é isso que a gente quer cerimônia do chá café com leite é isso gente um monte de mensagem aqui estou vendo só o timer aqui o Eric falando sendo sincero e sensato precisamos mais disso por aí está cheio de gente prometendo mil coisas inclusive muito dinheiro e os tempos de necessidade por conta da quarentena isso é foda cara eu estou para gravar um negócio estava falando hoje com uma amiga minha a Dani que é designer também faz faz bastante tempo e falando sobre isso agora a necessidade que a gente tem de rever o conceito do essencialismo então a gente tem que entender sobre essencialismo nesse momento agora o essencialismo ele não é uma subtração do design muito pelo contrário é mais difícil você entender qual é a essência de um produto do que simplesmente pintar um produto de dourado para vender então você entender a essência dele por que alguém vai consumir aquele produto é um trabalho de design muito sofisticado tem um negócio chamado lei de Tesser que é do cara que inclusive ele faleceu no começo do ano ele é o cara que inventou o ctrl c e o ctrl v e é muito legal cientista da computação essa lei é a lei da conservação da complexidade se chama e ele disse que quanto mais simples tem que ser para um usuário uma coisa mais complexo é para o designer e para o engenheiro porque é uma lei de engenharia então é isso mesmo a gente tem que ter isso aí obrigado estamos aí na didática faz vinte e poucos anos estudando didática vamos lá é só professor no raio da minha casa não fale tecneis é isso é isso é isso gente estou amando vocês falaram coisa para caramba aqui hein gente ó eu quero ver vocês falando coisa sempre lá no meu youtube hein ó rapaziada vai lá no youtube lá escrever coisas escrever comentário dar like compartilhar se inscrever no canal ó preciso bater lá vinte e cinco mil pessoa está quase lá mas é isso relaxa é isso é nós estamos juntos aí os cachorrinhos do estudo eu adoro cachorro receita pronta Flavão isso mesmo cara aliás ó amanhã à tarde três horas três horas lá no XNOW live eu Flavio Santana Odair Fleco que está lá na Eslovênia sei lá onde que ele está e com o Neviton Santana a gente vai falar sobre o projeto maravilhoso deles o Máscara para Todos eu já fiz um vídeo falando sobre a importância do designer fazer coisas e amanhã a gente vai fazer uma live sobre isso como é que a gente alinha o X tecnologia em função de melhorar a vida das pessoas nesse contexto de covid-19 então dá uma olhada lá tá bom vídeo sobre cores eu vou achar esse vídeo de cores Tiara é um vídeo eu vi no Research Channel era a história do roxo como o roxo mudou o mundo era uma coisa assim é isso mesmo olha o Vanderlei falando é isso aí Daniel eu vi um documentário sobre roxo exato é isso que a gente faz a gente vai ver um documentário sobre o que? sobre o roxo só sobre o roxo é uma coisa super rara inclusive o espectro visível nosso alguns animais enxergam além do espectro ultravioleta por isso que tem ultravioleta o violeta é muito louco é isso é isso é isso o Sprint é o mesmo autor do Lean Inception direto ao ponto Eduardo você falou aí que você não manja de inglês cara você tem que manjar pelo menos pra conseguir ler mesmo que tenha dificuldade ler um pouquinho mais devagar você vai começar a acostumar porque o vocabulário nosso é um vocabulário limitado também então raramente você vai ver alguém falando fiduciário em inglês sabe então manda ver Hot Jar é isso nossa quanta coisa a usabilidade isso aqui é uma varza eu não consigo clicar é isso essa semana falando sobre Voice User Interface a Tereza falando que no canal do Ladies That Wax Brasil procura lá a gente entra lá falando sobre Voice User Interface então é uma tendência não diria que é uma tendência é uma consequência da da internet das coisas consequência da inteligência dos objetos dos smart objects que você tem que procurar novas formas de interagir então essas formas de interação são desde a palma para acender lâmpada que a gente já usa faz anos até você realmente poder falar com um determinado dispositivo então eu não assisti a live Tereza vou lá assistir depois mas eu tenho certeza que está linda e o tio da barba branca Tereza é o meu amigo que coleciona funko você que coleciona e gosta também ele coleciona funko ele tem um canal sobre funko está faltando o Felipe Santana exatamente e o Carlos Santana tocando Coração Espinado vamos depois tentar achar esse documentário sobre roxo se alguém achar o documentário sobre roxo marca depois porque é muito legal eu lembro que era muito muito bom porque o roxo tinha esse problema mesmo com o pigmento era complexo era caríssimo ah e eu lembrei de um filme vai acabar o negócio aqui porque falta 5 minutos eu lembrei de um filme maravilhoso não sei quem já assistiu que é o filme Moça com Brinco de Pérola Moça com Brinco de Pérola é o nome de um quadro do Vermeer o Vermeer era um pintor holandês pós-Rambran se eu não me engano e que ele tinha uma técnica de pintura fenomenal que era hiper realístico inclusive tem um outro documentário chamado Olhos do Vermeer que mostrava uma hipótese para como ele fazia a pintura dele usando um aparato tipo uma caixa mágica para ele poder pintar e o cara simula isso mas enfim no Moça com Brinco de Pérola ele uma das discussões que acontece no filme olha spoiler é que ele pinta o turbante que ela está usando ela é uma das governantas ela trabalha para ele na casa para o Vermeer o Vermeer pintava designer freelancer pessoas contratavam ele para pintar e ele resolve pintar a governanta não é bem governanta o nome então a lei a maid dele como é que traduz maid governanta então a criada a criada ele vai pintar o quadro da criada e ele decide que ele vai fazer o turbante dela usando um pigmento que era o mais caro e todo mundo fala nossa mas isso é para riqueza é para riqueza você pintar um turbante azul porque aquele azul era caríssimo então ele discute muito isso que aquela cor ela não podia ser usada para aquele contexto porque naquele contexto parecia que ela era mais importante do que ela era e ela era só a governanta então é um livro maravilhoso Mostra Comigo de Pedras com a Scarlett Johansson e o cara que faz o papel do Vermeer é aquele cara que ganhou Oscar pelo filme o discurso do rei Colin Levers é isso ah e esse negócio da live que eu fiz no facebook lá do Biratã é usando o StreamYard é muito legal o StreamYard porque você pode clicar no comentário e ele fica ontem a live com o Marcelo também está todo mundo usando o StreamYard eu queria que eles deixassem eu customizar as coisas porque é muito legal Colin Firth isso mesmo ah Otis 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 cara eu estava falando de cor até agora vai acabar esse negócio você chega bem agora seu desgraçado o Otis eu amo o Otis o Otis é o cara que tem a ilustração na sala de reunião é do Otis 2013 7 anos a reunião e o Otis o Otis foi eu dei aula para ele de CorelDraw no passado distante e o Otis tinha uma coisa muito legal ele tem uma visão espacial maravilhosa e ele ele é daltônico e ele enxerga as pessoas azuis eu sempre brinquei que ele enxerga as pessoas azuis amo ele fala aí para a gente você enxerga as pessoas azuis Otis fala aí Otis Thiago Otis vou beber uma água e vai acabar falta 4 minutos para acabar a live aqui porque eu vou fazer até acabar moça com brinco de pérolas isso Corel Corel Teresa nossa eu adoro o Corel eu tenho o Corel eu tenho o Corel eu pago pago eu tenho o Corel licenciado X7 paguei paguei o Corel olha lá ele botou o Otis botou esses coraçãozinhos roxos mas ele acha que só é vermelho e por último ele enxerga tudo de todas as cores o Otis é maravilhoso eu amo você Otis cara seu lindo saudade de você saudade de tudo muito cogumelo né muito cogumelo Otis eu já falei com o Flávio Santana ele tem uma palestra sobre criação de interfaces de altonismo cara e aí eu já convidei ele para fazer a palestra no XNOW então vai ser isso muito legal Corel 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 eu fiz curso na Impacta de Corel ah eu escrevi os cursos de Corel ah eu escrevi curso de Corel vamos lá sigam o Otis sigam o Otis sigam o Otis ele tem umas ilustrações malucas essa ilustração aqui não é dele cadê a minha ilustração você me deu o Otis tá lá embaixo cara eu comprei um mochileiro sei lá um andarilho acho que tá lá embaixo eu não pus na moldura essa daqui é do cara que até tava trabalhando junto lá no mesmo espaço que é do Matheus Matt Christofan Freehand use o Corel todo dia isso é pra acabar live usa o Corel todo dia Corel o Corel é maravilhoso gente Corel é maravilhoso você escrevia tinha o truque texto publicitário escreve dá Ctrl K ele quebrava faz assim com o texto pronto sou um publicitário é isso gente obrigado vai dar o tempo aqui do bagulho acabar muitíssimo obrigado o Corel vinha no CD Roll e eu tenho mas a Corel tem um outro que a gente gosta mais que é o Painter o Corel Painter eu tenho o Painter que é pra usar com o Wacom pra desenhar é muito legal 12 disquetes seus velhos ó vai dar um minuto vai acabar brigadão gente eu vou pegar e salvar esse conteúdo aqui porque eu achei que ficou maneiro e vou depois colocar ele no YouTube pra gente salvar beijo pra você Tereza vou mandar um alô pra você depois pra gente ver divulgar também o negócio do canal do Ladies That Works Brasil é isso muito obrigado Corel Painter 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 o Corel é muito bom cara o Corel só tem aquele negócio que as cores dele ficam tudo esquisito o ciano dele é azul é um negócio meio zoado mas é isso muito obrigado e tchau ó system as lives beijos e tchau e tchau e tchau